Olá rapaziada, noite de sábado na cidade de Raul Soares, interior de Minas e a partir de agora o nosso encontro. Era bom, continua bom e vamos curtir essa noite especial para todos nós. Vem com a gente! Música Uma paixão muito forte, né? Ah, demais da conta! Como você se sente de saber, depois de meses e meses trabalhando fatinha, você entrega para todos nós esse encontro da nossa geração? Esse encontro não é só meu, é uma equipe que é feita de muito amor, muita amizade e a nossa felicidade é saber que vocês estão aqui e vocês é que nos proporciona essa felicidade. Qual foi o momento mais difícil esse ano? A hora de fazer as contas Mas deu tudo certo? Tudo, sempre dá Sempre dá Que mensagem você manda para todos nós? Eu vou estar assistindo isso na Amazônia ou de várias partes do Brasil e do mundo Tereza e Nova York e outras pessoas mais Que todos se puderem que façam isso, que reencontrar os amigos de infância, os amigos de colégio, os amigos do tempo de namoro e da juventude Encontrar os pais dos filhos, dos amigos dos nossos filhos, é muito bom Obrigado pela entrevista Nada Como é que está você revendo essa turma todinha aqui? É É muito bom encontrar essa turma toda, né? É muito bom encontrar todo mundo aqui, né? A turma está bem emocionante, né? Que mensagem você manda para todos? Que mensagem você manda para todos? Muita saúde e muita paz, né? É o que mais desejo para todo mundo, né? Isso aí Obrigado, Remy Vamos curtir a festa Ok Vamos aproveitar então, né? Como você se sente de saber que nós estamos abraçando pessoas que há anos a gente não encontra? É uma grande emoção Uma emoção maravilhosa Esse intercâmbio de abraço, de carinho, isso é maravilhoso Isso não tem igual Valeu a pena Prazer em revê-lo, um abraço na minha querida professora Helena Ferreira Que não está em Raul Soares Ela está onde agora? Em Goiânia Em Goiânia, um abraço professora Beijo E a gente curte por aqui Revivendo tudo? Tudo Essa festa é maravilhosa, né Adão? A gente revê os amigos E ótimos amigos, né? Que somem, mas agora aparecem É bom Muito bom Renato Muita saudade Essa festa é imperdível Quem não veio está perdendo, né? Eu me lembro de vocês, criança Vocês estão quantos anos juntos? Trinta e cinco Trinta e cinco De casado, né? É, de casado vai fazer trinta e cinco no final do ano Foi difícil namorar com ela? Foi não Não, foi não Realmente não Quem jogou a primeira pedra? Eu acho que ele Ele é o primeiro é mental, né? Que bom revela, Cristina Bom demais, Adão E melhor ainda saber que você saiu de Manaus e veio aqui nos ver Pois é Você não perde a cada encontro Você acredita que não tenha perdido nenhum Como você sente de estar perto da nossa geração? Acho ótimo E eu sou uma das incentivadoras E quem começou era bom O que é melhor? É o encontro inicial, o baile ou o churrasco? Não, é difícil Somos três A emoção é diferente em cada um dos momentos, né? Muito bom Agora o baile Hoje em dia a gente quase não tem baile Isso não tem preço, né? É verdade, né? Poucos dançam Poucos E aí? E aí? É que com todas as mortas, todas E o povo no meio da roupa A flestinha na tempestade Ai, que desisteza Ai, que desisteza Que nós sentia A flestinha que caía Ouvia no coração A flestinha que brinhou Mas de cima eu falei O sol de uma razão Pois a tranche eu vou o lugar Só um esporte por mim Pode choque, por favor Eu já ouvi Conforme quando estou Você já imaginou? Eu, tendo o privilégio de entrevistá-la Quer dizer, a gente nunca sabe As voltas que a vida dá Eu jamais poderia Imaginar na minha vida Garoto como vocês naquela época Que hoje eu seria O canal de comunicação Para mostrar A nossa geração Para o mundo ver Como está A nossa linda festa Ah, eu estou adorando Eu sempre torci por essa festa Eu adoro esse encontro E hoje principalmente Que nós temos você aqui Eu lembro muito de você Você dançava muito comigo Quando a gente era jovem Não era joada Então, quer dizer Eu acho que eu estou revivendo isso outra vez Nesse momento com você Porque os outros Há muito tempo Eu já vejo Você tem muito tempo Que eu não encontro Então a festa hoje Está mais brilhante Com a sua presença Principalmente com o seu sucesso Que eu acompanho o tempo todo Pela internet Obrigado, Maria Célia Agora chegou a hora, né Silvia? Chegou a hora da entrevista? Da entrevista, da festa Muito chique Muito chique É um prazer muito grande Você estar aqui Eu acho que você Prestigia a nossa festa Vindo de tão longe A gente sabe que isso Nem sempre é fácil, né? E a gente fica muito feliz Com a sua presença Qual é o melhor momento Dessa festa para você, Silvinha? Todos os momentos São especiais Porque as pessoas Que estão aqui São muito especiais Para a gente, né? A gente relembra Todo aquele tempo As alegrias Da nossa juventude Então todos os momentos Do Arabom São importantes Mas aquela O primeiro contato Com as pessoas Que a gente não vê Há muito tempo É o mais especial De todas Então Recordar é viver Não é ser redundante Recordar é viver É ter saudade De não ser saudosista Né? É viver esse presente Hoje Lembrando tudo De bom do passado Obrigado Vamos lá Você não dança não Né, parceiro? Um bocadinho Tem que aquecer primeiro Para depois E dançar um pouco Tem que tomar o ski Não pode deixar de dançar, né? Nunca, jamais Não dá mais Numa festa desse tamanho Uma beleza de festa Muito ótimo Muito bacana Mas é bom encontrar amigos Igual encontrei Madalena ali Há 50 anos Que eu não via, cara Você é ronta De encontrar Quantos anos A gente se encontra É muito boa, velho Eu esqueço o nome, Amar Renato 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 Bom, Renato Um abraço Gente Obrigado Olha, nós somos aproximadamente Uma cem pessoas Se cada um tiver 60 anos Faça o cálculo aí Olha isso Então, mano 5 mil anos 6 mil anos É bichinha Vamos lá Vamos lá Aja a idade Vamos lá Valeu Conceição, acertei? Com certeza Conceição, eu me lembro Isso A nossa festa É um momento muito denso Para todos nós Porque conseguimos Resgatar a infância Famílias E outras coisas mais Você e a sua família Faz parte da história Da nossa cidade Um pouquinho desse momento Que você está sentindo hoje Muito feliz Muita emoção Está muito linda a festa Reencontrar os amigos É maravilhoso Muito bom mesmo É uma festa que não pode acabar Nós temos que tentar Resgatar também Os jovens O seu nome Lígia Como você se sente Estar numa festa Dessa O que ela lhe traz De recordação Uma alegria imensa Principalmente Ter a minha mãe Como homenageada Nesta noite Qual que é a tua mãe? Madalena Você é uma Raul Soarense Sim Nasci aqui Vivi aqui até os 9 anos Depois foi embora Fui para Ipatinga Mas é com alegria Eu fiquei aqui até os 18 E fui embora Hoje estou de volta Que bom Eu venho muito aqui Raul Qual a mensagem que você manda Para a sua mãe? Ela merece Isso tudo Ela é merecedora Obrigado pela entrevista Obrigada Bom rapaziada Vamos ao palco Que era bom Continua bom Esta é minha festa Minha geração Amazon Satyakara E a voz da Amazônia Mais um minuto com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro em Jassanã Se obedecei Que saia agora Às 11 horas Só amanhã De manhã Eu não posso Vem cá Eu não posso Tem mais um minuto com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro em Jassanã Se obedecei Que saia agora Às 11 horas Só amanhã De manhã Minha mãe De sofrer Tem outras coisas O que foi? Minha mãe De manhã De manhã De manhã De manhã O governo em ação Fazendo mais pelo Amazonas Cheia Mais de 325 toneladas De suprimentos Já foram entregues Nos municípios afetados Pela subida dos rios Na calha do Juruá Porus E Alto Solimões Saúde Meninas de 9 a 11 anos E mulheres portadoras Do vírus HIV Entre 9 e 26 anos Recebem a vacinação Contra o HPV Em todo o estado Segurança Novos equipamentos E armas Foram entregues Para reforçar o policiamento Em 9 municípios Que fazem fronteira No estado Governo do Amazonas Festival do Jeans Laguna Beach Estilo Sofisticação E conforto Para você que merece Um novo look Calça 59,40 Camisa Apenas 29,70 Laguna Beach Impossível resistir O governo em ação Fazendo mais pelo Amazonas CETAN Na inauguração Da nova sede No Dom Pedro Foi anunciado Que em 2015 Mais de 180 mil vagas Serão criadas Qualificando jovens E adultos DETRAN A ação integrada Pela vida Coibiu a prática De infrações Delitos E acidentes Provocados por motoristas E motociclistas Embriagados Segurança 100 novas viaturas Foram entregues Para o policiamento Em Manaus E região metropolitana Até o fim de junho 700 novas viaturas Serão entregues Governo do Amazonas